E aí rapaziada, estamos indo aqui na casa do meu pai Mais um dia de rotina aqui Tá chegando o inverno, tá chegando as chuvas E acontece que o meu pai tá com um probleminha lá no telhado da casa dele Tem algumas poucas telhas quebradas lá E a gente vai fazer um conserto rápido lá Eu já fiz até um vídeo Onde eu subi lá, consertei até mais o Sansão Dessa vez não vai dar pro Sansão ir Eu vou sozinho Era isso Fiquei com a gente aí Estamos chegando aqui já Vocês podem ver lá As telhas estão quebradas lá em cima Naquela parte baixa lá Tem algumas telhas quebradas e tá vazando água pra dentro de casa E a gente vai subir lá agora pra fazer esse conserto Vamos lá gente Estamos aqui indo pela horta aqui Por trás da casa O pai aqui O irmão E aí dona Vamos entrando aqui Oi Fazendo vídeo Olha lá o irmão lá Fazendo lá o... Como é que é o serviço aí? Casa de taipa Casa de taipa é Bora lá mostrar o serviço do homem aqui Tá fazendo aqui uma casa de taipa aqui Fechando aqui uma parte da casa que já existe aqui Olha o serviço do homem aí Quem nunca ouviu fazer A gente faz assim ó Dessa maneira aqui ó Aí é o... Aqui chama-se de enchimento Enchimento né É uns pavos que a gente bota aqui Vai colocar tudo de paro Aí depois Em vara Tira uns talos e vai Em varando Ponto a ponto Até tampar todinha Até fechar em cima lá É, até fechar em cima Aí depois disso que vem o barro Pra poder fechar as quatro partes Aí dá seu nome de casa de taipa Casa de taipa Pois é, aqui vai ser esse lado aqui Que já fecharam aqui Fechando lá Agora tá fechando essa parte aqui Pra depois vim Os talos E o barro Posso lá, vamos fazer isso Subindo aqui Agora aqui tem a parte aqui De subir em cima da casa Que estão dentro da horta aqui do Do que sobrou da hortinha da minha mãe Pé aqui de Aquela bicha Açaí É isso Vamos entrar aqui Vamos por aqui Já botei aqui essa escada Essa linha de escada Que já me deu uma queda Um dia desse Mas Vamos torcer pra que descer Deixar a sandália aqui E vamos lá Eita porra Chegamos aqui em cima já Olha só como tá sujo Folha E tudo mais Já coloquei aqui três Três telhas Já Pentecipei Botei botei aqui Porque parece que é só essa quantidade Que tá quebrada lá em cima Que deu pra ver Por dentro da casa Opa Vamos tirar aqui Pronto Tiramos aqui E é isso Agora Aqui vem a parte mais difícil E perigosa Vamos ter que ir pra esse Penúltimo degrau aqui Torcei pra que tudo dê certo É isso Eu não vou poder contar com esse aqui Eu acho que não né Bora ver aqui Você é louco Moço Aqui tá feio Mas eu vou ter que botar o penho aqui agora E direto Vamos lá É Pra subir A gente já subiu E olha só Já achemos aqui Uma teia quebrada Da porra Já quebrei outra Olha só Tentei a quebrada pra lá Nessa rampa Da casa É Vamos lá Vamos tentar aqui Andar aqui Que é que nem andar É como se fosse andar Em cima de ovos Olha só Tem que ir Bem devagar Senão já era Eu só pisei num ali Já tinha Estourado Imagina Opa Tô Tô indo aqui Tem que levar a teia na mão Olha Não tem linha aqui da minha mãe Chegamos aqui Lá está Não sei se dá pra focar Olha lá Tem uma teia sendo quebrada lá A gente vai Eu vou buscar aquelas duas teias que tá lá No cantinho ali Vou trazer pra cá E daqui A gente vai fazer o conserto lá Agora eu vou lá Pegar elas Pra gente continuar Tô Tô Vamos lá. Vamos botar aqui a rasteira para lá, agora aqui é outro problema, isso aqui é o seguinte vamos sentar aqui e vamos devagar, eu não sei se isso aqui é uma pele de cobra, que porra é essa, é não, é alguma outra coisa, aqui em cima a gente acha que não dá para pôr aqui, vamos lá descendo aqui, é esse quebrado aqui, está feio, sempre tomando um pouco de cuidado para não quebrar mais, uma vez não tem como, vamos tirar aqui, opa olha só, estava inteira e acabou de quebrar essa merda, outra, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, esse monte de T assim quebrando, olha só, pronto, resolvi um e agora tem mais dois para resolver de novo, mas, vamos em frente, caramba, é aqui, ainda bem que tem duas T sobrando, então vai dar, vamos tirar aqui, olha lá, uma quebrada para botar para cá, vamos tirar também essa aqui, olha aqui a outra que quebrou quando eu sentei, sai daí, sai daí, sai daí, olha o caco de T, tem gente lá embaixo lá, tem um caco aqui solto, olha só, pronto, deixa eu colocar, essa aqui vai ficar aí mesmo, não vai dar, porque quando eu substituí ela, vamos colocar aqui embaixo dessa, vai ficar assim, aí vem outra, aqui, pronto, pronto, resolvido aqui, a merda, alguém está lá embaixo, gritando eu, Amélia, está lá embaixo lá, agora é só juntar aqui os caco, pronto, vamos pegar aqueles que estão ali, para não quebrar mais nenhuma outra, pronto, resolvido aqui, é isso gente, ali a gente já finalizou, como vocês acabaram de ver, agora eu vou descer aqui, terminar de consertar bem ali, onde eu na subida acabei pisando e quebrando, vou levar aqui esse pedaço, que é o suficiente para colocar lá, vamos aqui com cuidado descendo novamente, sempre aqui usando a mesma técnica aqui né, que é os dois pés em cima de uma teiga das duas teigas, e aqui a gente vai fazer esse reparozinho, vou fazer aqui uma gambiarrazinha né, como vocês já veem aí, isso é raro, mas acontece muito, vou levantar aqui, vou levantar aqui essa telha, tomar cuidado para não quebrar mais, vou apenas levantar essa aqui, já está aqui, já está em cima, e olha só, pronto, aqui tem mais uns pedaços da outra vez que eu consertei, e vou fazer a mesma coisa ali, está quebrado, afastar aqui, vou fazer isso, vou levantar essa telha aqui, colocar essa por baixo, pronto, falei, era aqui e aqui, já era, está fechado, é gente, agora, vem novamente, o desafio de descer nessa escada aí, sinceramente, eu estou um pouco com medo de fazer isso, mas tem que fazer, o chato aqui é porque, eu estou gravando, e aí tem que gravar, tem que segurar o telefone, né, e fazer tudo certinho para não se arregaçar daqui, porque olha a altura, eu estou na altura desse pé de mamão, ali, você está vendo, olha aí, para o chão, é uma queda aí de uns, sei lá, quantos metros, mas é uma queda boa, não está para reclamar não, é isso, já estou com um pezinho aqui, no jeito aqui, vem aqui, a ideia, era colocar o pé no primeiro degrau da escada, mas eu não estou muito confiante nele, estou com medo que ele possa quebrar, então eu tenho que segurar aqui, segurar bem aqui, e me esticar todo, para botar o pé no segundo degrau da escada, é isso, vou ter que me firmar aqui, nessa ripazinha aqui, botar o telefone aqui, gente, e olhar para Deus, vamos lá, Ah, deu certo, arregacei todo aqui para conseguir fazer isso, pronto, deu certo, coloquei aqui o pé no segundo degrau, estou firme aqui, pronto, agora, é fazer aqui de novo, onde eu botei o pé, arregacei todo aqui, como eu utilizei uma tela daqui, vai ficar faltando uma, para pôr aqui agora, e vou ter que descer, até que ali tem, eu vou ter que ir lá buscar, peguei a terra, estava lá naquele montinho quebrado lá, e agora sim, vai dar certo, botei aqui, a outra vem aqui em cima, a outra vem aqui, pronto, tudo certinho, agora é descer, novamente aqui, a escada do terror, descendo mais um, estamos chegando já, pronto, chegamos, é isso gente, terminamos aqui o conserto, apesar do sol não estar tão quente, mas está muito abafado, acredito que seja chuva daqui a pouco, ontem, já choveu muito, então acredito que daqui a pouco seja chuva de novo, é isso, consertamos aqui o telhado da casa do velhão aqui meu pai, espero que agora quando a chuva vier, não possa dar mais problema como deu ontem, é isso, vou ficando por aqui, até nosso próximo vídeo, fique com Deus, chego na bunda, e até a próxima, tchau gente.